Música Eu tinha acho que uns 5 anos ou 7, eu não sei ao certo quanto, quando eu comecei a sofrer o abuso sexual do meu primo. E quando eu cheguei até a janela do banheiro, eu tinha um homem da comunidade me observando há muitas horas, há muito tempo, na minha intimidade, eu dentro da minha casa. Aquele olhar, sabe, foi um olhar muito violento. E eu lembro que quando eu caí, ele falou que o lugar de mulher era sempre no chão. A gente nunca devia olhar para eles frente a frente, era sempre de baixo. Chegava uma hora que simplesmente você chegava nos lugares dura e já evitando qualquer tipo de contato. E ele olhava na sua cara e falava, não se preocupa, hoje eu não vou fazer nada com você. Acordei com ele em cima de mim e foi... Tem umas horas que o mundo para de fazer sentido, eu tenho uns segundos, não sei se dá para medir desespero em segundos. Eu não consigo lembrar direito o que aconteceu, eu só tenho uns curtos flashbacks do momento da dor, do desespero, de não conseguir me mexer, de não conseguir gritar, de não conseguir falar, como se, além da minha virgindade, ele tivesse levado quem eu sou. Eu não consigo lembrar de eu, eu te amo. Eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto, Eu te amo. 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 Obrigado.